Leandro, você falou um pouco sobre o início da sua carreira, mas no seu currículo consta, com muito destaque, que esse início teria sido no Teatro Gonzaguinha, no centro do Rio. Como é que foi isso? Conta para a gente. Essas experiências na escola, elas só despertaram o maior interesse e desejo por seguir essa carreira profissionalmente. Depois de alguns cursos, comecei a frequentar um festival, uma mostra de teatro no Carlos Gomes, aos domingos pela manhã. Então, saía de queimados para assistir espetáculos numa mostra gratuita que tinha no Carlos Gomes. E sempre que terminava as peças, eu ia lá nos camarins, naquele corredor dos camarins do Carlos Gomes, perguntar aos atores se algum deles sabia, conhecia, tinha o conhecimento de algum coletivo, algum grupo que tivesse interesse de receber novos atores, jovens artistas interessados em participar do coletivo. E alguém nessas minhas aventuras indicou o Centro de Artes Calústico Bacon, onde fica o Teatro Gonzaguinha, e falou, olha, o Rogério Platt e o Ernesto Piccolo estão fazendo um trabalho lá com jovens e adolescentes de oficinas, de teatro e montagem de espetáculos. Você faz um teste, se você é aprovado, você entra e desenvolve um trabalho lá com eles. Eu fui, passei no teste e fiquei. Considero que lá foi realmente, para mim, uma grande faculdade, um grande aprendizado, porque eu tive um período longo lá, de quatro anos e meio, fiz seis espetáculos, todos eles de temporadas. A menor temporada era de oito meses que a gente conseguiu fazer. Rodamos vários lugares, fomos em cartazes, muitos teatros do Rio, sobretudo no Gonzaguinha. O trabalho que a gente desenvolvia lá era muito intenso, porque era um processo profissional mesmo, porque não tinha uma grana de cachê, um pagamento sólido e um contrato de ator em produção, mas tinha um processo de aprendizado, de relação com todos os profissionais da área técnica, que era incrível. A gente chegava lá cedo e podia passar a tarde, ou uma parte da tarde, aprendendo o processo de figurinos da Calma Murtinho, ou então desenvolvendo um processo de trabalho, de entendimento, de linguagem, de construção de cenário, com a Ana Lu Prestes. Então, eram vários profissionais que eram contratados para desenvolver esse processo e que serviam de base para o nosso trabalho também, como atores e atores. Você mencionou, meu, a passar, então estudos que você realizou. Você chegou a se formar em alguma disciplina? É, eu cursei História e depois fiz um curso de Produção Executiva. Agora estou fazendo Gestão Pública e sempre muitos cursos de teatro, que realizei fazendo ao longo da carreira e sempre buscando alguma qualificação mais na área de ator mesmo. Agora, recentemente, é que eu estou me formando em Gestão Pública. Depois de uma experiência de 16 anos como subsecretário na cidade de Queimados, subsecretário de Cultura, eu resolvi me aprofundar tecnicamente nessa área fazendo o curso de gestão. Mas você também veredou por outros caminhos dentro do teatro, ou seja, produção, direção. Como é que esse campo foi crescendo? A direção, eu confesso que nem é a área que eu mais gosto. Eu acabei meio que dirigindo por algumas necessidades, alguns processos que aconteceram e foram necessários que eu estivesse à frente dirigindo os espetáculos. Eu gosto mesmo de atuar e produzir. Produzir é uma coisa que me dá muita satisfação, me dá muita alegria. Conseguir produzir, eu consegui produzir alguns espetáculos e também enveredei na produção artística de algumas ações que não eram teatro propriamente. A gente começou a fazer um processo de produção, de exibição de filmes na cidade, criando um primeiro cineclube, depois um projeto também super bacana chamado Música Comentada, de aproximação da música dita, erudita, do público da Baixada Fluminense, do público da periferia. A gente fazia um bate-papo entre os músicos e os espectadores no projeto Música Comentada. E várias outras produções que foram surgindo ao longo desse processo de trabalho e juntando ao trabalho de ator. Ou seja, o denominador comum de tudo isso é esse seu desejo de levar a cultura, levar a grande cultura à população, em geral, marginalizada dessas áreas, a própria área que você habita. E, aparentemente, é um trabalho muito interessante. Tem sido satisfatório para você? Muito, muito satisfatório, até porque, na verdade, o que a gente faz é desvelar uma relação que já existe, que já está ali, já existe esse sentimento, essa aproximação, esse desejo do ser humano com a arte. Mesmo quem está nas periferias e não tem oportunidade de acesso, obviamente, tem em si já uma relação muito própria com a arte. E essa relação vai se despertar no momento em que a pessoa consegue se envolver, participar, assistir. Isso fica muito explícito quando a gente consegue, por exemplo, fazer com que um grupo de pessoas ainda de um espaço ainda mais periférico que a cidade de Queimados. Os bairros da periferia de Queimados, por exemplo. Periferias da periferia. O nosso espaço, ou assistindo a algum dos nossos espetáculos, ou os nossos espetáculos indo até esses bairros, uma coisa que a gente já fez inúmeras vezes, já levou vários trabalhos para vários bairros do município. Essa relação, essa troca, ela já está ali plantada dentro, já está chipada ali dentro do ser humano. É só a gente fazer essa conexão e fazer a troca mesmo. A palavra, eu acho que é mais essa do que a gente não levava muito, não leva muito o espetáculo até eles ou eles até o espetáculo. A gente só troca. A gente só... Conecta. Conecta. Essa é a melhor definição. O Anjo Negro, Romeu e Julieta, O Alto da Compadecida, Sonhos de uma Noite de Verão. Nossa, seu currículo teatral inclui peças de grandes autores, peças importantes. Qual ou quais foram aquelas que mais tocaram? Você, pessoalmente. Olha, é difícil, né? Dessa época do Gonzaguinha, dessa época do início, né? Tem Praça Onze, o musical, que é um espetáculo que eu tenho um carinho enorme, uma alegria, uma satisfação de lembrar que fiz, né? Contava a história da Tia Ciata, do surgimento do samba, de toda aquela região, de toda aquela área histórica do nosso Rio de Janeiro. E agora, recentemente, também o Lima Entre Nós, né? Um monólogo sobre o Lima Barreto, falando da vida e da obra do Lima Barreto, pelo qual, cada premissão de melhor ator, é um trabalho muito intenso, que eu tenho muita alegria de fazer. E, sempre que posso, retomo, eu apresento. já fizemos temporadas em diversos lugares, rodamos a Baixada inteira, fizemos na escola, iniciamos as apresentações ao público na Escola Estadual Lima Barreto, em São João de Muití, depois fizemos no CAPS Lima Barreto, em Bangu, e circulamos já uma infinidade de escolas, Cidade da Baixada, SESC, temos bastante já o Lima. O Lima Barreto é exatamente um intelectual, um escritor que se encaixa perfeitamente nesse tipo de trabalho que você procura fazer, né? É. Por ser o Lima um cidadão que dividia as suas, o seu tempo entre a arte, a arte da literatura, a arte da escrita, a cultura, né? E também o serviço público. Eu associo a ele uma série de similitudes, como ele usava a expressão, a palavra que ele gostava de usar, uma série de similitudes com a vida do Leandro também. A gente... Fazer o Lima é muito especial, fazer o espetáculo sobre o Lima é muito especial, um espetáculo que foi dirigido pela Márcia do Vale e que tem a direção de arte e cenários futuristas do Marcelo Viegas, um grande parceiro. E é um processo, é um espetáculo, é um trabalho muito intenso que traz uma discussão muito importante para nós, para a nossa amiguitude, para os nossos questionamentos enquanto cidadão preto nesse país racista, esse país com um sistema de racismo estrutural muito forte, todos os dias nos prova, nos esfrega na cara que é racista sim, ponto. A gente precisa estar o tempo inteiro usando todas as nossas possibilidades de agir no mundo, de falar, de se movimentar, de se expressar, para lutar contra esse sistema de um país que de tão insigenado não daria para possível acreditar que fosse tão racista. Agora, você também chegou nessa carreira, chegou ao cinema, onde foi o personagem principal de uma longa-metragem intitulada Preto no Branco. Como é que foi esse percurso? É, o Preto no Branco é um longa muito interessante do Ronaldo German que fala exatamente sobre o racismo brasileiro. Eu era bem novo quando fiz o filme, o filme foi pouco exibido, inclusive, porque ele não conseguiu a grana, o Ronaldo não conseguiu os patrocínios que ele gostaria para fazer um trabalho maior de exibição e ocupação de salas do filme como poderia ser. Mas é um filme bem interessante com participação do Sérgio Lourosa, da Priscila Assum e fala um pouco sobre essa visão estereotipada que nós temos. E é um filme atual, porque do mesmo jeito que o protagonista do filme chega a uma casa de classe média alta e é confundido com bandido, a gente hoje vê um policial que chega em cima de um vendedor de balas e assassina o cara. É um filme extremamente atual, pena que ele não foi tão visto assim. Graças a esse trabalho e tantos outros que estão caminhando nessa mesma direção, nós temos visto hoje no Brasil pelo menos a denúncia do racismo ser algo que tem se tornado cada vez mais presente, cada vez mais contundente. E nós temos que agradecer pessoas como você que têm ajudado nessa tarefa com arte, o que torna uma coisa mais interessante e muito mais palatável para o grande público. Leandro, muito obrigado pela sua participação. Realmente, nós temos que fazer outro programa, porque não deu para tocar nem metade, nem para falar da sua participação em televisão, em algumas novelas importantes, mas nós vamos voltar. É uma ameaça. Muito obrigado, Leandro. Maravilha. Inscreva-se, Inscreva-se, Inscreva-se,